Santo do dia, 28 de maio, São Germano de Paris. Nascer e prosseguir vivendo não foram tarefas fáceis para Germano. Ele veio ao mundo na cidade de Autun, França, no ano de 496. Diz a tradição que sua mãe não o desejava, por isso tentou abortá-lo, mas não conseguiu. Quando o menino atingiu a infância, ela atentou novamente contra a vida dele, tentando envenená-lo, mas também foi em vão. Acredita-se que ele pertencia a uma família burguesa e rica, pois, depois disso, foi criado por um primo, bem mais velho, ermitão, chamado Escapilão, que o fez prosseguir os estudos em Ávalon. Germano, com certeza, viveu como ermitão durante 15 anos ao lado desse parente, em Laze, aprendendo a doutrina de Cristo. Decorrido esse tempo, em 531, ele foi chamado pelo bispo de Autun para trabalhar ao seu lado, sendo ordenado diácono e três anos depois sacerdote. Quando o bispo morreu, seu sucessor entregou a direção do mosteiro de São Sinforiano a Germano, que, pela decadência ali reinante, o supervisionava com certa dificuldade. Acabou deixando o posto por intrigas e pena a austeridade que desejava impor as regras da comunidade. Foi, então, para Paris, onde, pelos seus dons, principalmente o do Conselho, ganhou a estima do rei Chidelberto, que apreciava a sua sensatez. Em 536, o rei convidou para ocupar o bispado de Paris, e Germano aceitou, exercendo grande influência na corte Meronvingia. Nessa época, o rei Chidelberto ficou gravemente enfermo, sendo curado com as orações do bispo Germano. Como agradecimento, mandou construir uma grande igreja, e bem próximo, um grande convento, que mais tarde se tornou o famoso Seminário de Paris, centro avançado de estudo eclesiástico e de vida monástica. Germano participou ainda de alguns importantes acontecimentos da igreja na França, do Conselho de Tours, em 567, e do Conselhos de Paris, inclusive o de 573, e a consagração do bispo Fénx de Borges, em 570. Entre mentes, não eram apenas os nobres que os respeitavam, nem eram amados pelo povo pobre da diocese. O germano era pródigo em caridade e esmolas, dedicando ao seu rebanho um amor incondicional. Frequentemente era visto apenas com sua túnica, pois o restante das roupas vestira um pobre. Ficava feliz por sentir frio, mas tendo a certeza de que o pobre estava aquecido. Quando nada mais lhe restava, permanecia sentado, triste e inquieto, com fisionomia mais grave e conversação mais severa. Assim, viveu o bispo Germano de Paris, até morrer no dia 28 de maio de 576. Logo os milagres e graças começaram a acontecer, e o seu culto foi autorizado pela igreja, mantendo a data de sua morte para a celebração. Suas reniquias se encontram na majestosa igreja de São Germano de Paris, uma das mais belas construções da cidade. Oração a São Germano de Paris Hoje, Senhor, quero vos entregar minhas carências afetivas, às vezes em que me senti só, às vezes em que não fui compreendido e até mesmo rejeitado. Inundai-me com a intercessão de São Germano de Paris, com o vosso amor. Aquecei meu coração com o vosso afeto paternal, das angústias, inseguranças e tristezas. Livrai-me, Senhor. Amém. São Germano de Paris, rogai por nós.